O Grupo Odebrecht, independentemente dessa planilha, é um grande doador eleitoral, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores. Essa planilha aqui representa somente pagamentos não contabilizados? Não, não, tem de tudo aí. Tem de tudo? Tem de tudo, tem pagamentos não contabilizados, contabilizados, tem coisas que não tem nada a ver no final com campanha. E a indagação que eu faço ao senhor é se havia possibilidade de fazer a doação oficial, por que se optava por fazer pagamentos também não contabilizados? Eu comentei isso no meu depoimento do TCE. No fundo, a razão de se fazer pagamentos não contabilizados, eu sempre disse, a pessoa que quer pagar propina, ela vai fazer via caixa 1 ou via caixa 2, quer dizer, via doação oficial ou via 2. Se ela acertou que aquilo ali é propina, ela vai fazer via 1. Então, o caixa 2, a gente sabe que tem uma ilicitude eleitoral, não necessariamente o caixa 2 é propina. Sim. Porque a razão de se pagar caixa 2 não é porque era ou não propina, a razão de pagar caixa 2 é porque, primeiro, como 3 quartos que eu estimava do custo das campanhas era caixa 2, o pessoal precisava de caixa 2. Nenhum candidato queria mostrar na sua declaração tudo o que ele gastava. As empresas também não queriam mostrar que apoiou um candidato mais do que o outro, aí fazia diferença. Por isso que eu costumava dizer o seguinte, eu não sei quanto teve de caixa 2 para quem, mas eu posso afirmar que se a gente tinha uma relação diferenciada com determinado político, com certeza ali tem caixa 2. Por quê? Se você tem uma relação diferenciada é porque você fez uma grande doação. A razão pela qual acertou essa doação cabe a cada um dizer, mas se a grande doação foi feita, ela com certeza foi acima dos limites oficiais. Por quê? Por exemplo, se a gente doasse muito para um candidato, outros iam pedir. Se doasse muito em São Paulo, o pessoal da Bahia, do Rio ia pedir. Então, o que é que acontece? Eu, por exemplo, quando ia para a eleição, eu cuidava da eleição presidencial e a única outra coisa que eu fazia era limitar o valor de doação oficial. Então, eu dizia, olha, o grupo pode doar oficialmente 70, 80, 90, 100 milhões. Ponto. E às vezes eu tinha que entrar no médio e dizer o seguinte, qual é a doação oficial máxima para determinadas candidaturas que geraram efeito em outras. Fora isso, a decisão de fazer o resto era por motivos que ou era do interesse do candidato ou era do interesse do empresário e não aparecer. Nas relações com Antônio Palocci, como que era definido o que vai doação oficial, o que vai pagamento não oficial? Na verdade, eu não me lembro da gente discutir isso. Quer dizer, se acordava que era o pagamento. O que eu digo é o seguinte, apesar de não se discutir que era pagamento, é óbvio que se tratava pela dimensão de Caixa 2. Então, por exemplo, quando eu sabia que era pedido para João Santana, ele sabia, fora às vezes de campanha, é lógico que era Caixa 2, ele não precisava dizer para mim que era Caixa 2, mas era Caixa 2. Agora, teve casos aqui, por exemplo, de pedidos de bônus oficial, teve casos de pedidos para o PT. Vamos seguir aqui na planilha, então, alguns esclarecimentos.